Olá meus amigos, que felicidade estar aqui mais uma vez para trazer mais um excelente vídeo, mesmo que pareça ser um vídeo repetido, mas eu voltei aqui porque eu gravei essa chacra e houve alguns contratempos no número de contato do rapaz, aí ele perdeu o número, aí eu vou passar um número novo e vou dizer que essa chacra ainda se encontra aqui para vender aqui nesse lindo povoado Lagoa d'água que pertence à cidade de Arapiraca, indo ali na frente você já chega no Novo Rio, à esquerda é a cidade do Igaci, à direita já é a cidade de Coité do Noia e aqui você encontra essa linda propriedade que está para vender com preço bem acessível, caso você queira um local bom e tranquilo e sossegado para você passar aqueles finais de semana com a sua família ou fazer uma casa para você vir morar, fazer a casa para vir morar que eu digo no sentido de você só morá-la, porque a casa é nova, já está prontinha esperando por você e toda a sua família, a estrada principal que vai para Novo Rio, Igaci à esquerda, o Coité do Noia à direita, aí seguindo aqui direto, aí se você quiser voltar para a cidade de Arapiraca, aí você pega essa rota aqui e indo direto aqui você vai passar pela Vila Aparecida que está sendo asfaltada, aí isso só vai facilitar mais o fluxo para você chegar na cidade de Arapiraca, que daqui exatamente de onde eu me encontro até o shopping de Arapiraca é 12km, aí perto do shopping você encontra a unidade de emergência, o hospital chama encontra os atacadistas para você fazer a sua compra, de passar meses, ah você vai ficar bastante feliz e aqui vocês já percebem que o senhor Paulo já plantou feijão e milho, olha que coisa espetacular meus amigos, aí a frente aqui que é mais ou menos de onde está esse muro até aqui o outro lado é exatamente 21 metros, aí dali até o final lá são 46 metros e desse outro ponto até lá o final são 37 metros e lá o final fica com 20 metros aí você vem aqui, vem aqui comigo que vocês vão ver com maiores detalhes e o proprietário está pedindo aqui nessa grande propriedade grande no sentido de que você vai ter bastante espaço para você colocar sua piscina não um campo de futebol pequeno para suas crianças brincar, você pode fazer até uma área de lazer por que não? Afinal é melhor um local mais ou menos pequeno, mas com grande espaço para você ficar bem à vontade e aqui na frente você já aproveita esses pés de palmeira com aquele pé de manga que tem ali e já fica a sua chácara, já pensou você morar aqui e ficar bem à vontade com toda a sua família para você passar lindos finais de semana aqui com ótimos vizinhos com esse clima maravilhoso de zona rural não tem dinheiro que pague, uma paz e uma tranquilidade dessa e o proprietário está pedindo 60 mil reais mas está aberto a negociação está aí passando o número de contato que é um novo número aquele daquele outro vídeo não tem mais aí você querendo, você entra em contato com esse que está passando aí na legenda ou qualquer coisa você pode falar comigo que na descrição do vídeo tem os meus contatos aí eu passo maiores informações para todos vocês olha a casa aqui ainda é solta, dos dois lados tem esse baita desse corredor aqui de lado casa grande e nova com dois quartos, banheiro, sala e cozinha e ainda tem um quintalzinho lá que é murado eu vou aqui no final e daqui a pouco eu mostro dentro da casa você que se quiser fazer um ótimo investimento você vai se dar super bem o que é 60 mil aqui na cidade de Arapiraca que é mais ou menos 10 quilômetros eu disse 12 porque se for diretamente do shopping aí você é 12 quilômetros mas da cidade de Arapiraca até menos de 10 quilômetros você já chega na mesma porque é bem centralizado aqui você vai se dar super bem olha o rapaz ainda plantou batata ramo de batata aqui na cabeça do canteiro como se fala, já tem milho plantado aqui festa junina aqui eles não vão nem comprar milho na cidade, olha aquele lindo pé de goiaba outro pé de manga aqui ah esse passo aqui coisinha espetacular no outro vídeo quando eu vi esse pé de feijão estava bem baixinho agora já está grande daqui uns dias já vai ter feijão verde aqui para você vir desfrutar e o local aqui é bom para água dificilmente falta água lembrando que ainda tem água encanada tem luz elétrica internet é de fácil acesso aqui já é o outro lado do vizinho que ele está plantando se não estiver enganando é planta para plantar fumo plantação de fumo aí vamos dar uma olhada agora dentro da casa e está chovendo assim nesse período agora a terra está toda úmida assim fofinha para você plantar suas plantas eita 60 mil dos meus sonhos ah se eu tivesse com certeza eu investiria de olhos fechados e lembrando que tem documentação e escritura de compra e venda no cartório tudo legalizado tudo dentro da normalidade vamos dar uma olhada agora dentro da casa então vem comigo meu povo e desde já se estiver gostando do vídeo não esquece do joinha e de se inscrever-se no canal vamos dar uma olhadinha agora na parte da sala você vê que já tem essa área aqui de chegada que é de você botar uma cadeira uma rede ficar bem à vontade olha que coisa espetacular aí vamos dar uma olhada agora na sala sala grande é aqui galerinha você já chegando aqui você já se depara com essa linda sala grande tem espaço para você colocar outros móveis do jeito que você quiser você vai usar de sua criatividade que a sala aqui é muito grande lembrando que a casa é 10 metros de comprimento e 6,50 de largura com essa linda sala grande com aquela cozinha dois quartos banheiro madeiramento novo essa casa tem pouco tempo que foi construído aqui a visão quando você estiver na sala é essa daqui você vê que tem um grande banheiro social que já é forrado com gesso muito bom tem se você quer fazer o box ali você faz para você ficar mais à vontade no banheiro tem esse outro quarto aqui que o pessoal usa também que é o quarto de solteiro grande e espaçoso para você usar de sua criatividade e colocar o que você quiser então vem para cá meus amigos deixa eu desligar aqui a luz a luz aqui as pessoas pagam em média o que gasta aqui mas a média é de 50 70 reais olha que maravilha água encanada que dificilmente falta então deixa eu mostrar agora a cozinha então deixa já é 55 é 55 né seu Paulo a média que paga por água aqui né o senhor deixou essa caixa aqui grande na cozinha mas tem espaço lá atrás né o motivo da venda que o pessoal quer vender essa casa é porque eles vão investir em outro local eles querem ir para a casa dos parentes dele aí o preço é bem acessível galera aí se você quiser você já pode levar esse gato fala gato fala bó não é o gato vai como cortesia né olha galera aqui tem a área de serviço que é bem interessante bem bonita aí você querendo ah que maravilha meus amigos e se você tem a sua propriedade quiser vender também entra em contato comigo só cobre só uma pequena contribuição e com certeza vai ser bem divulgado e você vai vender logo logo olha que maravilha aí já pensou essa parte aqui para você arrumar colocar uma excelente churrasqueira ali fazer a sua área gourmet como se diz e pode colocar uma piscininha aqui em volta para suas crianças ou até mesmo para você fazer aquelas farras em fim de semana quem gosta de farra não está aqui mas eu sempre apoio o que vale é você ser feliz com seus amigos com sua família você vai se dar super bem olha que maravilha então está aí galerinha é 60 mil reais você pode ser dono dessa maravilha e lembrando que o senhor Paulo a preferência é só de vender ele não troca então se você tem maiores interesses entra em contato com ele e que ele pode esclarecer e tirar maiores dúvidas sobre essa linda propriedade aqui nesse local Sinto Lagoa d'Água que pertence a cidade de Arapiraca então meus amigos se vocês quiserem ser donos vocês vêm para cá que aqui pertence a cidade de Arapiraca fica tudo bem centralizado olha já pensou você acordar de manhã com essas excelentes imagens que coisa espetacular clima maravilhoso hoje eu não estou com a minha linda esposa eu vim só ali está a minha moto é mas desde já muito obrigado meus amigos vou finalizar por aqui e espero aí vocês firme e forte sendo dono dessa excelente propriedade valeu galerinha um grande abraço e nos veremos aí nos próximos vídeos Deus quiser meu bom Jesus meu Deus e lembrando que passa a vans e passa a ônibus escolar aí na frente que vai para Arapiraca diariamente olha que maravilha e ainda tem escolas por aqui também escolas estaduais e na Vila São José se não estiver enganado tem escolas até é muito bem valeu galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?